Eu não tenho pra morar, pra você e pra mim Como é que me unha, me unha, me unha, assim? É uma minha pra morar, pra você e pra mim Como é que me unha, me unha, me unha, assim? É uma minha pra morar, pra você e pra mim Como é que me unha, me unha, assim? É uma minha pra morar, pra você e pra mim Como é que me unha, me unha, assim? É uma minha pra morar, pra você e pra mim Como é que me unha, me unha, assim? É uma minha pra morar, pra você e pra mim Como é que me unha, me unha, me unha, assim? É uma minha pra morar, pra você e pra mim Como é que me unha, me unha, me unha, assim? É uma minha pra morar, pra você e pra mim Como é que me unha, me unha, assim? A CIDADE NO BRASIL 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 Pra você e pra mim, não dá pra que me venha, não dá assim. Pra você e pra mim, não dá pra que me venha, não dá pra que me venha, não dá pra que me venha, não dá assim. Amém. 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 Amém.